Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Sky e tava aqui pra mais um vídeo. Beleza? Bom, você é segurizada? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo da nossa série, o quinto episódio, eu acho, é o quinto episódio da nossa série de Minecraft Fazenda. E hoje galera, eu vou estar trazendo aqui pra vocês um vídeo muito legal. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, não gosta. E eu caí. Muito bom, muito bom. E galera, lembrando do nosso combinado que eu postei um vídeo, acho que foi sexta-feira aí, falando pra vocês. Olha aqui. A gente tá tentando bater uma meta de 120 inscritos até o dia 15 de novembro. Se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve. Se você está assistindo e é inscrito, compartilhe o canal. Compartilha algum vídeo do canal. Principalmente, vai ter um link aí na descrição do vídeo do vlog que eu gravei. E se você ainda não assistiu, assista. Beleza? Assista o vídeo. Compartilha ele. Compartilhe ele. Compartilha aquele vídeo que eu tô falando tudo detalhadamente pra vocês. Então, beleza. Bora lá pro vídeo, né? Eu já vou começar o vídeo dormindo, porque, né, tá de noite. E hoje, galera, como vocês estão vendo, nenhuma coisa mudou, mas isso aí talvez já tenha saído o vídeo aí. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, o outro vídeo que eu postei, que eu gravei, mostrando isso aqui tudo, não saiu ainda não, tá? Que isso? A guarda tá me batendo? Que isso? Tá morra, né? O resto tá bugado pra caramba, mas tudo bem. Tá travando, nossa. Tá. Acordei. Mas você fica aqui dentro, né? Tá, bora. Opções, definições gráficas. Vou pôr em 16. Vamos lá. Pronto, parou de travar. Muito bom. No último episódio, como vocês viram aí, a gente fez a nossa plantaçãozinha, né? Que eu achei bem legal. Aqui temos a nossa criação de galinha, que já deu um galo já preto, mano. Marrom, sei lá que cor é essa. Hoje eu quero fazer aqui uma coisa que eu tô querendo fazer há muito tempo, que é planificar este, como se diz aqui, este terreno meu ali. E eu tô querendo planificar ele, porque eu estou querendo planificar ele, porque ele está horroroso. Então eu já vou fazer aqui umas duas pares. Eu já vou planificá-lo. E eu vou tirar estes baldes aqui. Eu vou tirar estes baldes aqui. E vou pôr aonde? Tá travando o Minecraft, cara. Tá, eu vou tirando esta água. E eu vou pôr esta água aqui, ó. Eu tô com a pá e quebrando com outra coisa. Parece tudo. Pôr a pá. Vou pôr aqui, ó. Neste riozinho aqui. Beleza? Ah, não vai secar. Não vai secar, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora eu já vou planificar. Por quê? Eu quero planificar isso aqui tudo, porque aqui vai ficar um pastinho para as minhas vacas. E eu quero planificar um pouco disso aqui. Isso aqui tá muito estranho este terreno. E eu quero planificar. E eu vou gravar tudo. Não vou fazer nada em off, tá? Eu vou planificando aqui. E aqui eu já vou secando esta água. Por que eu tenho que secar a água, galera? Porque senão as vacas que vão ficar aqui em cima vão ficar querendo esta água. Vão ficar só aqui em cima querendo esta água. Então eu tenho que secar toda a área que tenha água. Né? Vou fazer tudo isso aqui. Mas isso aqui eu vou fazer que eu não tiver bastante terra. Eu não tenho esponja ainda, tá, galera? Por isso que eu tô fazendo com esta terra aqui mesmo. Eu tenho que sair daqui, né? Mas pra isso eu tenho que fazer um caminhozinho legal aqui. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Isso aqui eu vou planificar depois dessa outra área. Eu preciso comer. Eu não tenho comida comigo. Eu estou com muita fome. Tá, vem cá. O guarda se escondeu depois que levou uma surra. Fazer pão. Eu não tô reproduzindo as vacas ainda com trigo. Eu tô reproduzindo elas só com a água mesmo. Tenho nove pães. Vou comer tudo pra poder viver a vida. Tá, pronto. O filho do Josué ainda não nasceu. Já vai fazer mais de uma semana aqui mesmo no jogo. Sem ser no jogo, na vida real. Faz mais de uma semana que tá aí e o filho dele não nasce. Não sei se é demorar muito ainda, mas tudo bem. Mano, o jogo tá travando muito, galera. Desculpa. Vou pôr FPS em 120 aqui pra ver se melhora um pouco. É. Mano do céu. Eu vou ter que planificar muita coisa aqui ainda. Essa aqui, por exemplo. Uma área mais elevada. Planificar o máximo, tá, galera? Porque... O gado não pode ficar numa área tão feia assim, mano. Eu tô achando isso aqui muito feio mesmo. Aqui na parte de baixo eu vou deixar assim, ó. Porque se eu for tirar toda essa seca, Fazer de uma altura só. Tudo de uma altura. Vai ficar meio demorado, vai gastar muita terra e vai ficar feio. Então... Vou tirar isso aqui, vai. Deixa só um monte aqui, ok? Que que eu tenho pox? Desculpa. Tá, só pra deixar um pouco mais organizado. Eu acho que tá ficando bom. Deixar aqui mais organizado assim. Pronto. 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 Muito mais organizado agora. Pronto. Isso aqui eu vou tirar, porque não tá na altura que eu queria. Então eu vou tirar. E galera, eu tenho uma novidade aí pra vocês. O que vocês acham que eu tá trazendo aí um jogo, mano. Um jogo que quem é da minha idade, um pouco mais velho, vai lembrar que é nostalgia pura. GTA San Andreas, mano. Eu tô pensando, galera, em trazer aqui no canal GTA San Andreas. Ah, mas esse carro já tá com série demais. Já tem três séries. Três séries. E você tá querendo trazer mais. Não vai dar. Não sei o que. Galera. Olha, essa série aqui que eu tô gravando aqui hoje, que é o Manipar de Fazenda, ela sai com mais frequência. Ela e o NoCraft. Agora o Eurotrux Simulator 2 com o mod de ônibus, ela sai assim, uma vez na semana. Uma vez em cada duas semanas. O primeiro episódio da série de Eurotrux Simulator 2 saiu há mais de um mês, eu acho. Acho que já vai fazer mais de um mês. Ou não. O canal tem dois meses, né? Mas não sei. Tá. Vai fazer tempo. Acho que três ou quatro vídeos por mês de Eurotrux Simulator 2 mod de ônibus. Acho que já tá bom o suficiente. Essa série de GTA San Andreas vai ser uma série, tipo, vai sair um episódio, um episódio a cada semana, por exemplo. Tipo, eu vou marcar um dia. Sexta-feira tem que sair episódio de GTA San Andreas. Tá ligado? Não é todos os dias. É só na sexta-feira ou na segunda. Provavelmente na sexta. E na sexta eu tenho mais tempo. Porque no meio de semana eu tenho mais coisa pra fazer. Mas na sexta eu tô mais light. Tá ligado? Então eu vou tá trazendo aí sim. Eu pretendo que eu tô trazendo. Já baixei o jogo. Não vai ser com mods, tá, galera? Vai ser o GTA San Andreas aí. Quando... O... Sem mod mesmo. Ou... O Vanilla. Pronto, mano. Eu acho que aqui já tá bastante planificado. Eu vou só tirar esta água. Eu odeio água. Mentira, galera. Porque no jogo é meio difícil jogar com água, tá? O Raul não tá da altura, tá ligado? Ah, não. É porque eu não planifiquei ainda, né? Então, galera. Eu já vou... Sim, eu vou tá trazendo aí pra vocês sim. De GTA San Andreas. Provavelmente nessa sexta-feira agora. Eu não sei que dia vai dar sexta-feira agora. Vai tá saindo sexta-feira. Provavelmente você tá assistindo esse vídeo. Não é sexta-feira ainda. Mas se for... Eu não sei que dia é sexta-feira, galera. Deixa eu olhar aqui. Hoje é dia 14 de outubro. Deixa eu olhar aqui no cenário. Que eu tenho preguiça, galera. De ir só fazer a pontinha nos dedos. Deixa eu... Ih, já acabou minha terra? Não. Tá. Deixa eu ver aqui. Data e hora. Data e hora. Data, 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 data. Horário e data. Sexta-feira vai tá dando dia 18 de outubro, galera. Dia 18 de outubro. Provavelmente vai tá saindo vídeo aí de GTA San Andreas. O início da nossa série de GTA San Andreas. E se o feedback for bom, eu vou tá trazendo aí mais vídeos. Se o feedback for bom. E galera, o... Se você ainda não assistiu o resto da... Os vídeos anteriores dessa série. Vai lá na playlist do canal. Vai... Tem uma playlist lá no canal. Você vai em canal. Aí você vai em playlists. Tem uma playlist lá com mais de... Tem uns episódios lá. Tem poucos episódios que a série começou faz... Tipo... Foi no início do canal. Faz dois meses só que eu posto poucos vídeos. Mas vai tá vindo com frequência, tá? Desde semana passada eu tô postando muitos vídeos. Semana passada foi... Essa semana que eu mais postei vídeo no canal. Até vlog teve. Então... Não... Descosto... Fazer vlog aqui no canal. Mas teve vlog aqui no canal. Então... Pra você ver, né? Agora vai ter... Essa semana... Como eu tô sem aula... Eu vou tá trazendo vídeos aí... Todos os dias. Dois... Vídeos por dia. Vai sair um de tarde e um provavelmente de noite. Tá, galera? Eu não vou tá postando vídeos assim... Muitos vídeos por dia. Eu tenho mais o que fazer. Não que eu não queira postar vídeos, tá? Mas... Aqui... Mas já acabou minha terra de novo. Tá. E é que eu já planifiquei bastante, galera. Do início... Quando a gente começou... Não tava tão planificado assim. Ó, já planifiquei bastante aqui. Eu vou puxar nessa área aqui. Pra pegar mais terra. Beleza. Vou pegar mais terra aqui. Ai, galera. Eu planifiquei bastante, galera. Eu acho que eu vou planificar o resto em off. E eu vou dar uma olhada pra minhas vacas. É isso mesmo que eu vou fazer. Vou dar uma olhada aqui nelas. Já vou pegar aqui um balde d'água. Pra eu ver aqui como é que elas estão. Já vou olhar aqui como elas estão. Pera aí. Se elas precisarem de água, não sei. Ah, não. Mas a fonte que tem ali é infinita. Então, de boa. Já vou soltar aqui os boi. Junto com as vacas. Tinha um laço, cara. Mas o laço eu deixei em casa. Tá. Vem cá. Vem cá vocês. Talvez elas entram. Tudo bem. Tem um bezerrinho aqui. Tem outro bezerrinho ali. Tem mais um bezerrinho. Eita. Nossa. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Não empurra ele pro lado de fora. Não. Ele vai pro lado de fora. Não, não, não. Ah, infeliz. Foi pro lado de fora, cara. Um boi. Apesar que eu não tô precisando de boi, não. Mas é bom, né? Pra poder pôr aqui junto com as vacas. Mano, todo dia de noite é a mesma coisa, velho. Começa a travar o jogo. Pra deixar no pacífico, galera. Porque é muito mob spawnando por causa dos outros mods. Empurra aqui. Desculpa. Eu vou deixar aquele boi embora? Não, eu vou... Cadê meu laço? O laço tá no meu inventário, cara. E eu... Nossa, velho. Eu sou muito bom. Tá. Vamos ver. A gente vai pegar aqui o boi ali agora. Agora, agora, agora. Vou pegar aqui esse machado. É bom que já acaba isso de uma vez. E eu preciso de uma mineradinha, galera. Que até agora no jogo eu minerei uma vez. Tá. Vamos pegar aquele boi ali. Porque, né? Não posso deixê-lo ali, não. E eu já vou separar aqui os boi das vacas, galera. Que eu vou deixar os boi nesse cercado. Que eu tô entrando agora. E as vacas vão ficar naquele. Mas deixa eles ficarem um pouco com a vaca. Só pra ver se dá bezerro. Porque eles ficam... Eu deixo sempre eles uns 5 minutinhos com a vaca. Tiro eles. E depois de uns 2 dias no jogo. As vacas começam a ter bezerro. Não, mano. Já tem desse boi. Mas tá. De boa. Você, como é novo aqui na fazenda. Você... Não é novo, né? Tá aqui dentro de bebê. Dentro de vizinho. Tá. Você é boi. Você também é boi. E você também é boi. Não vai me atacar não, né? Ah, tá. Muito bom. Bezerro. Vem cá, bezerro. Vem cá, bezerro. Bezerro. Vem, bezerro. Muito bom. Tá uma maravilha aqui. Nossa fazenda, hein, galera. Eu tô... Mano, eu tô gostando muito dessa série aqui, cara. Aquele bezerro não vai vir, não. Pela muito deus. Bora, bezerro. Pronto. Fechar ali a porteira. Pra eles não virem mais. E galera, o episódio de hoje foi esse. Beleza? Tomara que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. E a nossa criação de gado já tá maravilha. Não, não. Pera aí. Vamos contar. Temos... Deixa eu ver quantas vacas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis vacas. Um bezerro. Já vai lá pra sete. Oito. Nove. Dez. Onze cabeças de gado, galera. Juntando com bezerro, vaca e boi. Onze. Lembrem-se deste número. Onze cabeças de gado no episódio cinco. Quinto episódio da nossa série. Vamos ver até o final da série. Quantas vacas nós vamos ter. Quantos bois e quantos bezerros. Juntando tudo. A gente faz as contas e vê. Então, galera. Esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. E desculpa aí. Tá? Com essa skin. Tá? Porque a skin do Steak. Eu quis mudar um pouco. Apesar disso aqui ser uma skin feminina. Eu acho. Não sei. Mas de boa. Sem problemas. Então, amara que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe seu like. Falou. E foi. Fiquem com Deus.